Agora sim, tudo pronto para o nono páreo. Atenção, foi dada a partida pelo nono páreo do programa. Progressas takes, 2x22, vai para a ponte, Manuel tem capítulo de vantagem. Primeira passagem do espelho, Golden Glider em segundo. O Volcano em terceiro, Tiro Rearroad em quarto. Smiley Jack, lá por fora, aperto em quinto. Fianwick, linha 2, correndo em sexto. Trademark agarrado em sétima, agarrado. Blackader, oitavo, Zandan, correndo em nono. Comando, performance, torcida. Vão bem agarrado e compactado. O competidor em última quarta, Raider in roll. Na ponta, B12, Manuel mantendo um correnteiro. Sétima, Golden Glider, correndo na segunda colocação. O 10, lá por fora, na entrada da reta. O oposto é o Smiley. O Rapp, correndo em terceiro. O Volcano em quarto. Fianwick, número 2, por dentro, em quinto. E Tiro Rearroad em sexto. Três da manta, trademark, correndo em sétimo. Onze, corre Brickhader, lá por fora, em oitavo. O competidor Comando, performance, correndo em nono. Em penúltimo, correndo em quatro, na manta, Zandão. Em último, correndo em nove, Raider in roll. E segue panteando. E Manuel mantendo um correnteiro. Golden Glider, correndo em segundo. Em terceiro, o Quarismar, o Rapp. Em quarto, por dentro, Fianwick, Vulcanic, correndo em quinto. Brickhader, em sexto. Pedro Marque, pelo centro, correndo em sétimo. Pela grande curva. Depois, Zandão progredindo. Também, Raider in roll. Comando, performance, correndo em penúltimo. Quatro, o Corre Zandão. Na última colocação, na ponta. E Manuel, um correnteiro. Sétimo, na manta. Golden Glider, correndo em segundo. Avança para fora, o Dez. Smile, Rapp. Depois, aparece Trademark, Tiri, Rode. Aperto, Raider in roll. Contorna, curta, chegada. E entra um pé na reta final. Na ponta. E Manuel, Smile, Rapp. Correndo em segundo. Aparecendo, Golden Glider. Em terceiro, com Zandão. Zandão de golpe. Tomou a terceira. Avança para fora. Vai tomando a primeira colocação. Zandão, Rapp. Livra em meio, corpo de vantagem. Avança para fora, Zandão. Vem dentro da primeira colocação. E Manuel, dois paus. Correndo em terceiro. Golden Glider, em quarto. Trademark, Tiri, Rode. Vai dominando Zandão. Com grande ação. Cabeça, pescoço. Meio, corpo número 4. Avança, tirou um correnteiro. Corria, último. Levou dois corpos. Cruza o disco final. Primeiro, Zandão. Smile, Rapp. E Manuel, Golden Glider. Trademark, Raider in roll. E Tiri, Rode. Que manda performance do Rio Bracadier. Volcânico até o número 2. Fenwick. Da do BNC com Zandão. Cavalo que corria na metade da grande curva. Na última colocação. Já de golpe, apareceu. Correndo o quarto, terceiro, segundo. Dominou Zandão. O machucado tem três anos. Americano nascido em Kentucky, absurd. Na Memories Preview. Por Creative Cause. Criação de Bradleton Jones. Uma propriedade de Jeffrey Brown. Tramendo pelo Chad Brown. Já que o Flavian Pratt. Tempo é o minuto 50, 35. O Keniland. Zandão chega a sua segunda vitória. Em quatro saídas às pistas. Um segundo e um terceiro lugares. Um abraço e até a próxima.